Aô meus amigos, eu sou o Felipe Léo e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, é o seguinte, hoje o negócio é diferente, um vídeo curto pra vocês, ó o Biru Biru aqui, a fera, e aí meu parceiro, você tá bom? Não dá nada, bora, merenda. Tá doido, sai fora disso, e hoje nós vamos testar, aliás, vamos comprar um boizinho pra nós, aí? Vamos dar uma aiada nos boizinhos aqui, né, ver se nós conseguimos levar uns dois lá pra casa lá, pra nós dar um teste nisso aí, Deus abençoe a ser. Aí sim, rapaz, isso aí que o Biru Biru falou, nós tamo na fazenda diferente aqui, ó. Nós vamos ver esse negocinho, uns boi no peso com o fazendeiro aqui, pra gente tá fazendo uns boizinhos de rodeio, lá pra chacra do Biru Biru, lá pro Biru Biru Ranch, beleza? Já deixa o seu like e vem comigo pro vídeo, vamos que vamos. Ó meus amigos, não tá dando pra ver bacaninho porque tá uma mancha de sol, ali tá um boizinho nelore, o nosso nós vamos ver se busca no pátio, né Biru Biru, os que nós quer. Agora ele andamos ali no pátio, ele vê se nós pega isso lá. Um boizinho mais cruzado, que é boi popô. Diz que é bom, ele meio arraçado, a holandezinha, essas coisas. Vamos escolher um que nós achar que é bom, depois dá um boizinho lá na chacra do Biru Biru. Isso aí, vamos que vamos. É, mas a gente tá vindo buscar o boi. Olha o camarada aí, e aí chefe, boa ou nada? Bora buscar o boi? Vou lá, hein? Sim, vamos lá. Ó o Jerebo aí, ó. Ó o Jerebo. Jerebo tão taído, né? Buscar o boi, tem um Davizinho ali, moleque novo, duro no cavalo. Olha lá, pera. Vamos que vamos. Olha esse cara aí. O Davizão tá dando no cavalo dele ali já, mano. Vamos girar, calma aí. É isso aí que tu falou? Vamos que vamos. Vamos escolher o boi, galera. Seguinte, meus amigos, estamos aqui no espaço do boi já. Daqui que nós vamos escolher. Uma feira, parceiro. Nave de pulos. Tomar o Biro-Biro aqui. Comprar dois garrotinhos do fazendeiro aqui. Pra ir, então, tá? Escolhendo um boi pra pulos. A tropa aqui não é nossa, não. É do pessoal da fazenda. Biro-Biro-Biro, estamos montados aqui, junto com os filhos do gerente. Pra nós escolher os boi. Beleza? Fala, futuramente, tá lá no Biro-Biro Rancho. Pra nós dar uns trenos, vinhos, pega. Pega a queda de boi lá, até arder o fígado. Vamos que vamos. Olha o Vinicão aí. Dá um aloe, Vinicius. Aí sim, rapaz. Diferente. É, meus amigos, estamos no páscoo do boi aí. Olha, galera. Estamos dando uma olhada em qual boi aqui. A gente acha que devo levar pra testar. Um boi chique aqui, rapaz. Cheio de chique, né, meu irmão? Galera, tem um bichão ajeitado aqui, viu? Você tá doido? Estamos escolhendo aqui, rapaz. Estamos em dúvida. Olha os cavaleiros lá na frente. Quatro cavaleiros. Estamos olhando os cruzadinhos aqui, mas... A dúvida tá grande de qual boi escolha. Tudo bonito, tudo ajeitado. Aí era bom se a gente estivesse em um lugar pra estar passando um bocão boi. Mas aí não tem. É o jeito de comprar, levar, testar. Caso não preste, a gente tenta trocar novamente, fazer algo do tipo. Qual já é dia? É, galera. Estamos indo aqui já escolhendo dois boizinhos no olho. Vamos levar pro qual pra pesar. E assim, então, tá comprando. Justamente esses dois boi que estão juntos aqui, ó. Esses dois bois juntos aqui. É o boi que nós pretende levar pro currar ou pesar. Tá negociando eles. Gostamos deles. Vai lá vai, senhor. Iê, eu. Opa, op, op. Opa, op. Opa, op. Iê, eu. manda tudo é que ele tá indo e aí viru viru tá dando certo sabe que vamos o boizinho já tá na estrada já galera aliás chegando na estrada já só levar pro curral pesar e ver qual vai ser o da negociação e aí vinho se eu sei que o boi vai dar bom no pulo acaba falou a água parou em ver a magnata livre o peso deles agora galera logo ali na frente aí eu viro viru vingição aqui na culata da boiada joguei dentro do boi ali pesado estamos apaixonados pelo boi rapaz a gente sabe qual que escolhe nós estamos levando dois aqui para tirar um deles que a gente já é dois boi que nós vamos comprando nessa fazenda aqui só que um nós já separamos já em dias anteriores nós separamos eles e aí galera botando os boião aqui no curral botando os boizinhos aqui no curral aqui para nós pesar os dois que nós escolheu mostrar para vocês aqui os que nós escolheu um é esse murchinho aqui gordinho e o outro é esse meio giro aqui na frente desse desse boizinho aqui esses dois aí e os dois não chegamos pesarem eles e ver se futuramente vai dar no pulo hein meus amigos um danado esse pretinho e esse outro aqui pretinho também bata eles aqui no curral o rap o rap galera essas aí e aí viru viru e a expectativa por boião rapaz tá bom aí difícil só tá escolhendo os dois me fala aí qual o seu paixão viu beleza tranquilo tranquilo hein parceiro pra você e qual que é o da vez rapaz tá complicado tá complicado esse coelho do robô aqui viu nossa senhora galera eu tô apostando no giroquinho aqui no mais girinho que é esse da esquerda aqui ó meio preto mas tá meio escuro vou descer aqui pra vocês verem e o Vitor tá apostando mais de lá olha o direitinho esse meio pintadinho de branco ele tá apostando um deles dois tá dentro do tronco tá meio escuro aqui pra vocês verem ó passo na mão nesse passando a mão no no outro aqui ó tá mais estressadinho né um giroquinho ali e tem esse aqui olha o jeitinho dele é meus amigos pesando meio pintado de branco vamos ver o quantos quilos vai dar na nave mais estressadinho que o giroquinho ali é quanto? 478 478 olha aqui galera deu boizinho 15 arroba quase 16 arroba 2 quilos vai dizer não pode botar pra trás lá bota no 450 o 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